Como a gente já comentou em outros vídeos aí, atualmente agora, 2021, a gente está vendendo essas pedras porque já não está cabendo mais aqui em casa de tanta pedra. A gente vende muito barato, só para conseguir desfazer. A gente dá algumas de presente para as pessoas, né? Dá algumas de presente nas próprias lojas que vendem também, para eles também darem de brinde para os clientes deles. Mas quando a gente vende as pecinhas menores que essa aqui um pouco, atualmente está vendendo na faixa de R$1,00 a peça e ele revende a R$2,00 ou R$3,00, não sei, para os clientes. É como se dizia, só para a gente se desfazer mesmo, não compensa o trabalho de procurar, não. É só para a gente se desfazer e tirar um dinheirinho para trás para pagar a gasolina, para ir buscar mais pedra. Aqui, a formação engraçada, né? Esse lugar aqui, esse buraco, tinha outra pedra aqui que se desprendeu daqui. E os cristais crescem em círculo, né? Nesse lugar. Essas placas, assim, são bonitas quando elas têm ondas, né? Ondulações, morros, assim, nela. Porque se ela for retinha, retinha, fica... Bom, eu pelo menos acho menos bonita. Aqui, mais uma. Essas aqui, se a gente fosse vender, atualmente não está tendo comprador. Muito bom, assim, por isso que a gente vende as menorzinhas mais barato. Mas, teve uma época que tinha uma loja aqui na cidade que estava vendendo muito bem. Pela questão de... Que eles colocavam na... A questão é pedra, é exposição. Se ficar num local bem visível e bem iluminado, Vende. Se ficar meio escondido, assim, de pouca visibilidade, A gente vende aqui em loja de aquário, é... Papelaria e jardinagem. Tipo assim, ninguém vai na papelaria e vai saber que tem pedra pra vender, né? Então, se ficar num alô bem exposta, Uma posição boa, acaba vendendo. Sempre vende uma ou outra. Tinha uma loja aqui, a loja fechou. Era a que vendia mais pra gente. E... Ela vendia tudo. Tudo que punha lá, Na faixa de 5, 10 reais cada pedra, Acho que era mais ou menos isso. Tudo que a gente deixava, vendia. Aí, as que tem atualmente estão vendendo um pouco menos. Mas é questão de fase, né? Achar um... Um revendedor aí que destaque, Que aceite colocar, Deixar um espaço... Melhor da loja dele, pra mostrar. Aí a gente volta a vender mais de novo. Mais quantidade. Tipo assim, a gente não tem muita experiência com vendas, né? Com... E é um negócio muito barato, é um hobby, como a gente já falou, né? Você não pode estar exigindo muito da pessoa onde você vai vender, Que ele coloque num lugar, num outro, porque é uma... Pra eles também, é uma renda muito... Muito pequena. E aí... E aí... E aí...